Música Os ninhos e os berçários dos quelônios mantidos pelo movimento educacional de preservação da Amazônia fica nas areias descobertas pelo rio Tocantins. Os bichos levam 70 dias para sair dos ovos e mais 60 em berçários até a devolução à natureza. Para a soltura dos quelônios, esse ano foi montada uma praia artificial no encontro dos rios Tocantins e Itacayunas, no bairro Francisco Coelho, o mais antigo de Marabá. A ideia era de que as comunidades ribeirinhas participassem da ação. Foram soltos mais de 10 mil filhotes, entre tartarugas e tracajás. Música Trouxemos os animais para próximo da comunidade, facilitamos o acesso e hoje milhares de filhotes desse animal estão sendo devolvidos para a natureza. A gente espera que esse trabalho tenha continuidade, se não for por mim, mas por outras pessoas, possam fazer esse trabalho. Ainda de acordo com o ambientalista, para evitar a superlotação no berçário, esse ano a soltura teve de ser dividida em duas etapas. Soltamos aqui uma parte dos filhotes, no final do ano nós iremos fazer uma outra soltura, não aqui nessa comunidade, mas em pontos estratégicos, como forma de repovoamento. E a gente espera que isso sirva de lição. O mais importante de tudo é que as pessoas possam ter consciência de que alguma coisa precisa ser feita para proteger a natureza. As crianças que participaram do espetáculo pela primeira vez, ficaram encantadas. Achei muito bonito, é muito pequeno, é muito lindo. Aquelas crenças se reproduzam cada vez mais. Só não é melhor porque falta apoio dos empresários, né? Eu queria que nesse momento, quando eles vissem a matéria, eles pensassem um pouco mais e apoiassem esse projeto. E se alguém colocar 0,3% ou menos, isso aqui vira um projeto gigantesco, viu gente? Obrigado. 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 Obrigado.